Olá Olá Vem comigo, parceiro Vamos nessa Sem motivos vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos, sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espera cada dia sua falta É só você querer As lembranças Chegam sempre noites tão vazias Mexe tanto com a minha cabeça E quando somente Eu já nascer A distância Me tira um pouco a pouco a esperança E ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Quanto os planos sonhos feitos em pedaços Ou você Ou você Seja como for Seja como for As lembranças E ter você E ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor A distância A distância Me tira um pouco a pouco a esperança E reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância Obrigado, pastor Valeu, valeu Valeu, valeu Amém Amém E aí